Para fechar, o que eu deixei para o final de propósito, que eu prendi a atenção dos senhores, prendi os senhores... O senhor já chega aqui e fala, o mais importante é a oralidade. Já vimos aqui, se podia aumentar a vontade, se um estímulo, para que um ou outro pudesse ir embora, né? Mas vocês não, vocês são uma turma muito boa. Mas o professor acaba criando uma vacina, se protegendo de todo quanto é tipo de turma. A turma de vocês é realmente boa. Ficariam até o final. Mas eu sempre deixo para o final a oralidade, para deixar aí a cereja do bolo. E a oralidade, como eu lhes disse, essa ideia, esse princípio da oralidade, ela não é uma exclusividade dos juizados especiais. Não é. O que nós veremos aqui para a oralidade serve para todos os procedimentos. E quando você escuta falar, esse procedimento ele é oral, ou ele incorporou a técnica da oralidade, é por conta desses itens. Então, o princípio da oralidade, ele se subdivide em quatro vertentes. A imediatidade, a irrecorribilidade de imediato, a identidade física, e a concentração. Claro que quando você fala em oralidade, isso significa dizer que há um estímulo para a prática de atos orais. Evidentemente, o primeiro sentido da oralidade é essa ideia de estímulo para a prática de atos orais. E os senhores encontrarão isso espalhado no código, no código não, espalhado na lei do juizado, em diversas oportunidades. Como, por exemplo, falando que o mandado pode ser verbal, os atos processuais em geral podem ser verbal, a propositura da demanda, a petição inicial, pode ser verbal, o oferecimento de defesa pode ser verbal, a produção de provas é essencialmente verbal, que o juiz pode proferir uma sentença verbal, verbalmente, pela via oral. Então, vejam, há um estímulo no código, em diversas passagens, os atos processuais como um todo vão ter lá um parágrafo que vai dizer pode ser praticado pela via oral. Então, como é que é uma petição inicial oral? Imagina uma demanda simples, uma demanda abaixo do limite que nós veremos em que a parte pode estar sozinha, sem advogado. Como é que é uma demanda oral? É o senhorzinho, é esse excluído que vai no juizado, até sem advogado, vai propor uma demanda que eu vim, eu quero propor uma demanda e faço fulano e tal. E um servidor do cartório, ele vai reduzir aquilo a termo. Ele vai pegar as partes mais importantes, vai botar no sistema e começou a demanda. Não tem aquela formalidade, portanto, naturalmente, não tem a formalidade do sistema tradicional, onde tem que ter uma petição inicial cheia de requisitos. Então, aqui, isso está inerente à ideia de informalidade, de simplicidade do procedimento. só que muito mais do que isso, mais do que permitir a prática de atos orais, na verdade, é uma complementação, uma consequência da prática dos atos pela via oral, nós temos esses subcritérios aí, ou esses subprincípios da oralidade. Quais sejam a imediatidade, a irrecorribilidade de imediato, a identidade física e a concentração? Vamos ver cada um deles. O que é, ou o que significa, esse subprincípio da imediatidade? Fácil. É que há um contato direto, há um contato imediato do juiz com as partes. Quando as partes manifestam suas pretensões pela via escrita, é uma possibilidade, naturalmente, não tem esse contato direto. O juiz lê aquilo que, em geral, no sistema tradicional, o advogado da parte falou. Quando esse ato é praticado oralmente, aumenta a chance, aumenta a probabilidade de um contato imediato do juiz com as partes. Veja, eu acabei de dar um exemplo em que não tem isso. Que a oralidade faz com que a parte proponha demanda perante um servidor do cartório lá, que vai reduzir aquilo a termo. Aí, nesse caso, nós tivemos oralidade e não tivemos imediatidade. Mas, quando você tem oralidade, a prática do atos em audiência, você tem ali a imediatidade. Então, a oralidade, ela, na maioria das vezes, ocasiona a imediatidade. Ela tem uma potencialidade maior de gerar a imediatidade. e o que significa imediatidade? Contato imediato do juiz da causa com as partes envolvidas. Ok? Segundo item, irrecorribilidade de imediato. Se você está idealizando, está construindo, está regulamentando um procedimento que vai concentrar os atos, um procedimento que vai trazer economia processual e essas técnicas da imediatidade, essas técnicas da concentração dos atos, da economia dos atos processuais nos juizados, eu mencionei para vocês, é na IJ que você verifica isso? Se você está estimulando um procedimento pela via oral para trazer uma maior celeridade por meio da economia processual, por conta dos atos serem praticados oralmente em audiência, logo, tudo isso não faz sentido se você permitir recursos no meio da audiência. Então, se você permite a todo tempo a parte parar o procedimento para interpor um recurso e você não poder fazer mais nada, não faz sentido a oralidade. Então, é uma consequência também meio que natural da oralidade de você não poder recorrer no momento da prática do ato. Não é que você não pode recorrer sempre, veja lá, e recorribilidade de imediato. Há uma postergação, portanto, do momento do recurso. Como o procedimento é idealizado sob a lógica da oralidade, isso significa que você não pode recorrer no meio do procedimento. É por isso que os senhores verão que nos juizados especiais cíveis não cabe o que se chama agravo de instrumento. Agravo de instrumento, que é um recurso cabível em face de decisões interlocutórias. Recurso cabível em face de decisões interlocutórias. Você não pode interpor esse recurso nos juizados. Então, no juizado, você recorre tudo de uma vez no final. Essa é a regra em face da sentença. Esse sistema que gera uma modificação no regime de preclusão, ele foi incorporado no CPC de 2015. Uma lógica muito parecida. Então, diminuiu-se a impugnabilidade das decisões interlocutórias no CPC. Muito orientado e inspirado nesse sistema dos juizados. E por que que não cabe decisão interlocutória no juizado? Primeiro, porque a lei diz, e segundo, tem inclusive decisão do STF nesse sentido. E segundo, porque é essa lógica geral que decorre da oralidade. Veja como é que ele é o princípio mais importante. Gera a irrecorribilidade de imediato. Há uma mudança no sistema de preclusão. Então, não é que você não possa recorrer nunca. Você não pode recorrer naquele momento imediato. Para você não paralisar o processo. Para que o procedimento seja mais célebre. Para que se alcance a duração razoável do processo. Então, você vai poder recorrer. Mas o momento de recorrer não chegou ainda. Você vai poder recorrer adiante. Isso será melhor visto em processo civil 3. Quando do estudo do agravo de instrumento. Que é a mesma lógica. Essa mudança no sistema de recorribilidade. Agora, um asterisco aqui. No tempo que eu tenho. No GEF e no GEFIP, então, no Juizado Especial Federal e no Juizado Especial da Fazenda Pública, os artigos 4º e 5º da lei respectiva. Então, artigo 4º da lei do GEF. Lei 10.259. Artigo 5º da lei do GEFIP. Lei. Não. Artigos 4º e 5º Vou pegar, então, fiz confusão. Artigos 4º e 5º da lei do GEFIP, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui se é isso. A lei do GEFIP, ela usa por analogia, vamos assim dizer. Estou dificultado aqui, achei. Artigo 4º e 5º da lei do GEFIP mesmo. Não são de leis distintas, não, tá? Vou colocar aqui, então, artigos 4º e 5º da lei do GEFIP. ele prevê o cabimento de agravo de instrumento para impugnar as decisões que constam lá. Tutela provisória, basicamente. E esse dispositivo aplica-se ao GEF e ao GEFIP. ao GEFIP e ao GEFIP, que são um microsistema. Então, eu dizia que as decisões da locutória são irrecorríveis no GEFIP, no Juizado Especial Cível, mas no GEFIP, e no GEFIP, quando se trata de tutelas, eu vou até pegar o dispositivo. Olha o artigo 4º, acho que dá para falar aqui, que tem 5 minutos ainda. Artigo 4º da lei do GEFIP. E artigo 5º também da lei do GEFIP. Artigo 4º O juiz poderá, de ofício ao requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo para evitar dano de difícil reparação. Ali, quando ele fala medidas cautelares, há uma ampliação pela doutrina, em tutela de urgência. Então, pode ser uma tutela antecipada, pode ser uma tutela cautelar. O legislador disse menos do que ele queria. Mas aí vem o artigo 5º e, ó, exceto nos casos do artigo 4º, somente será admitido o recurso de sentença definitiva. Ou seja, a regra, você não pode recorrer de decisão interlocutória. Você só pode recolher de sentença, salvo nos casos do artigo 4º. Ou seja, salvo quando o juiz trata sobre tutela de urgência, você não pode recorrer. Dito de outra forma, você pode recorrer da tutela de urgência. Mas isso no GEF e no GEF. No GEC, ainda prevalece o entendimento da irrecorribilidade de imediato. Ok? A linha C, a linha I tem C, terceiro subprincípio, é o da identidade física. A identidade física significa que o juiz que colheu a prova é o juiz que deve julgar. Deve ser absolutamente o mesmo juiz. Isso na lei do juizado, nós encontraremos no artigo 20, perto do 30. O 30 é... Artigo 28 da lei do GEC, da lei 9.099 de 95. Já estou jogando aí. Na AIJ, serão ouvidas as partes, colhida a prova e em seguida proferida a sentença. Então, como é no mesmo ato processual que nós vamos ter a instrução grosso modo do procedimento e o juiz vai julgar, como a lei determina que o próprio juiz que colheu a prova no mesmo ato ele julgue, isso acaba promovendo a identidade física. Porque o mesmo juiz... Veja, o sistema não é oral. Como é que o juiz que ouviu uma defesa oralmente? É o juiz que as provas foram produzidas oralmente. Se ele não julgar e julgar outro, nós vamos ter uma perda na jurisdição, na qualidade da jurisdição. Então, há um estilo... Oi? Perdoa, desculpa interromper, mestre, mas nesse sentido, nesse sentido, dessa questão da identidade física, daquela que o juiz que colhe a prova é quem deve julgar. No juizado especial, geralmente, não é um juiz leigo que faz todo o procedimento e depois ele faz um projeto de sentença para ser homologado pelo juiz togado? Isso não estaria em contraponto com essa questão da identidade física? Pois é. Nós temos a situação realmente do juiz leigo, mas ali no juiz leigo, você poderia até cogitar, sim, mas foi ele que fez. Ele não tem poder de julgar, o juiz vai homologar. Mas o que eu ia falar justamente agora aqui é o seguinte, esse princípio, esse subprincípio da identidade física, ele vem perdendo importância. E há mesmo quem diga que ele não existe mais no nosso ordenamento jurídico. Nós temos ali uma potencialidade, princípios, nós tratamos com essa lógica de potencialidade. Eles não atuam na lógica tudo ou nada para se excluírem. Eles atuam no mais ou menos, como diz lá Robert Alexey. Ora se aplica mais, ora se aplica menos, e vem prevalecendo o entendimento no sistema do CPC, a doutrina majoritária é no sentido que não existe mais identidade física. Aqui no sistema do juizado, o que eu diria para você? É uma ordem de ideias. O sistema, ele foi construído para permitir, para meio que forçar a situação do juiz que realizou o ato instrutório, ele julgar. Agora, essa questão prática que você traz, ela é realmente verdadeira. Na maioria dos casos, é o juiz de leigo que conduz o processo e o juiz de leigo faz um projeto de sentença e o juiz homologado que vai julgar. Muito formalmente, na ordem dos conceitos, quem está exercendo jurisdição, quem está julgando, é realmente o juiz togado. E não foi ele quem praticou. Então, haveria uma incoerência aqui. Mas é uma incoerência que não anula o processo, que prepondera o entendimento de que essa identidade física do juiz está com os dias contados. Ele vem sendo excluído do nosso sistema. E numa lógica mais, vamos assim dizer, mais substancial, quem realmente elaborou o projeto de sentença foi o juiz togado. E ele praticou o ato. Tá? Mas, eu concordo plenamente com o seu raciocínio. Formalmente, dizendo, há uma incoerência. Mas é uma incoerência que não desnatura, porque essa identidade física ela vem perdendo força. Cada vez mais vem perdendo força. E aí, por fim, nós temos aqui dois minutinhos, a concentração. E eu, na verdade, já mencionei tudo o que eu tinha para falar sobre a concentração. É na AIJ, nós vamos promover um procedimento mais célebre, uma economia processual. Tudo aquilo que nós falamos nos princípios como um todo com a concentração. Por isso que eu deixo ela para a final ali. E, na verdade, ela é o conteúdo mais importante da oralidade. Essa concentração dos atos. Porque, como os atos são praticados oralmente, os sujeitos processuais estando presentes, você pratica tudo oralmente. Fala um, fala o outro, o juiz fala. É uma... Há uma possibilidade, uma potencialidade de promover a concentração quando o ato é pela via oral. Quando o ato é escrito, você tem um prazo para um falar, o outro lê. Veja que há um compartimento. Os atos processuais, eles são mais fatiados, fragmentados, quando o ato é escrito. Quando o ato é oral, na mesma hora ali, tudo se resolve. Então, por isso que esse procedimento, ele tem uma alta gama de concentração dos atos, porque ele é essencialmente elaborado pela perspectiva da oralidade. Então, perceba que quando o artigo 2º do CPC começa lá dizendo que o processo orientar-se-á pelo critério da oralidade, todo o procedimento está inserido nessa ideia de oralidade. E muitos dos outros princípios, a economia processual, está dentro da oralidade, está dentro da técnica da concentração na oralidade. Ok? Bateu o nosso horário ali, até passei um minutinho, vimos o que nos competia a ver aqui muito bem. Hoje, nós tratamos a questão histórica, tratamos dos critérios, pequenas causas e causas de menor complexidade, e dos critérios determinadores, os princípios dos juizados. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Eu me coloco à disposição. Valeu, Antônio. Valeu, Saúl. 6 são 10. Um bom dia a todos. Eu me mantenho à disposição para que a gente sane dúvidas e se fale pelas vias remotas de acesso, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp. E vou colocar fim à aula aqui. Um beijão a todos. Boa semana a todos. Fique com Deus.